Você é uma bosta de ser humano e eu quero que você se exploda! E aí, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, namastê, bitch, e eu tô muito bem obrigado por perguntar. E já sei que você ficou até assustado, né, com essa minha introdução, afinal de contas, chamar uma pessoa de bosta não é nada educado, não é? Pois é, mas você já reparou como a falta de educação das pessoas, ela flora muito mais na internet? Isso mesmo, é uma coisa incrível, eu às vezes não acredito como na internet as pessoas têm essa macheza, essa franqueza de falar o que quiser, pouco se importando com o sentimento da outra pessoa que tá do outro lado, da pessoa que vai ler isso. É incrível como na internet todo mundo é valente, como todo mundo é o melhor, e essa pessoa não se dá o direito de pensar o quanto uma palavra mal colocada pode magoar. Você já reparou? Eu tenho certeza que se você produz vídeo pela internet, ou se você escreve qualquer coisa na sua rede social, que de certa forma faz com que outra pessoa pense, você vai acabar sendo atacado, não tem jeito, porque você sempre vai encontrar um valentão que um dia não vai gostar do que você escreveu, ou do que você falou, ou produziu um vídeo, e vai te chamar de bosta, de filho da puta, e de coisas muito piores. Tem gente que vai querer te atacar a ponto de querer te assassinar, ou seja, hoje a gente não pode mais expressar as nossas ideias, hoje a gente não pode nem falar sobre alguma coisa que está errado, que vem outras pessoas querendo te atacar, e às vezes até te ameaçar. Quer um exemplo? Eu, há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo bastante polêmico, nem vou falar que vídeo é esse, porque eu não quero mais polêmica em cima desse vídeo, mas era sobre uma cantora que falava uma besteira e eu não concordava, e aí eu dei a minha opinião daquela asneira que ela tinha falado. Cada um tem o direito de falar o que quiser, mas você aguente com as consequências, e foi o que aconteceu comigo também. Por não concordar com aquilo, as pessoas me chamaram de tudo quanto é nome, mas eu não me lembro, em hipótese alguma, de ter chamado essa pessoa de tudo quanto é nome também. E aí eu fico pensando, que coisa estranha, né? Como essa telinha na frente protege algumas pessoas a ponto de elas fazerem que elas bem entenderem. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que na vida real, você jamais vai encontrar uma pessoa, a não ser que você seja muito maluca e uma pessoa totalmente sem noção, esteja preparada pra apanhar, pra tomar uma porrada na cara, vai olhar pra uma pessoa, por exemplo, que tá andando no supermercado na sua frente, vai bater nas costas dela e vai falar, não gosto de você, você é feia, você é ridícula, vai tomar no... Ninguém faz isso hoje na vida real, né? A não ser que a pessoa seja realmente muito despirocada, muito sem noção. Porque se alguém fizer isso pra cima de mim, eu não sei qual vai ser a minha reação na hora. Ou eu vou dar risada nessa pessoa chamando de louco, eu acho que eu vou sentar um tabefe na cara da Cris bem dado. Mas, você já reparou que na internet tudo pode? E ofender é a coisa mais natural do mundo? Oi? Alô? Será que é assim mesmo? Será que tudo pode no mundo da internet? Será que isso aqui é uma terra de... Ninguém? Claro que não, né? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Claro que na maioria das vezes, os valentões de plantão na internet são pessoas sem identidade. Como assim sem identidade? São pessoas que criam perfis fakes, então elas não se mostram, não produzem conteúdos, não se mostram de verdade no Facebook ou em outro tipo de mídia social. São pessoas que usam fotos que não são verdadeiras, são pessoas que não produzem absolutamente nada, que estão lá simplesmente com o único propósito de ofender. Mas aí, eu acho que você tem que saber muito bem lidar com isso e como você pode aprender a lidar com isso. Sabendo o que é real e o que não é real. A gente sabe quando um perfil é fake, né? A gente sabe que aquelas coisas não existem, então nesse sentido, a melhor coisa pra fazer é ignorar. E hoje, a maioria das redes sociais tem uma função que vale muito a pena, que é o de bloquear a pessoa, pra essa pessoa não te encher mais o saco, e também apagar alguma coisa que te ofendeu ou que venha te ofendendo. Agora, se você reparar que essa pessoa é uma pessoa real, que mostra a sua cara, que faz alguma coisa, mas ela vem pro seu canal pra te ofender, ela vem pra sua mídia social pra dizer baixarias a respeito de você, aí sim você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque é muito fácil mesmo sem ofender. Olha, eu vou abrir parênteses aqui. É muito fácil a gente se sentir ofendido, principalmente nessa coisa de redes sociais. Por quê? Afinal de contas, a gente não tá vendo a pessoa, a gente não tá lá cara a cara, a gente não conhece muito bem a intonação, quando a pessoa escreve alguma coisa. A gente não conhece a pessoa na realidade mesmo, na grande maioria. A gente conhece no virtual. Então, uma coisa que a pessoa quis dizer, talvez chegue pra você de outra forma. Então, vale você parar e pensar em todas as possibilidades pra não se sentir ofendidinho e perguntar na real pra pessoa. Poxa, mas você quis dizer isso? Essa foi a sua intenção mesmo de me ofender, ou seja lá o que for? Então, ó, vamos conversar, vamos colocar os pinhos nos is, que daí a gente se entende, né? Porque é conversando que a gente se entende. Mas, se não der pra ser desse jeito, se a pessoa fez aquilo lá mesmo com o intuito de te ofender, vamos abrir mais um parênteses aqui? Porque você fez alguma coisa que me ofendeu, e se eu pegar e falar a respeito disso, eu não estou fazendo isso pra te ofender. Eu estou fazendo isso simplesmente pra te mostrar que a sua realidade me ofendeu bastante. Então, vamos tomar cuidado com isso. Mas aí vamos voltar pro assunto. Se a pessoa entra lá só pra te ofender, pra te manipular, pra te ameaçar, aí você tem que fazer alguma coisa, porque não dá pra ficar quieto. E aí eu não tô nem falando que você tem que entrar no mesmo nível. Não vai se rebaixar, porque não vale a pena. Sabe o que você faz? Já falei isso antes. Bloqueia e apaga. A pessoa, quando percebe que ela é ignorada e que ela não consegue mais acesso a você, ela vai se sentir que ela é uma porcaria, e talvez até pare de te encher o saco, e talvez pare de te pentelhar. Mas é claro, como esse ser humano é uma porcaria, vai continuar pentelhando, mas aí nesse caso, outras pessoas. Mas por que eu tô falando tudo isso? Enfim, tô falando que você tem que ser um ser humano melhor, e isso você já tá cansado de saber. Mas, o que eu tô te falando é, presta atenção em algumas coisas, e tenta deixar com que qualquer tipo de ofensa não te coloque pra baixo. Não te faça sentir uma porcaria de ser humano. Não se ofenda com porcaria, porque não vale a pena. Eu já falei, você pode até não gostar de uma pessoa, você pode detestar as atitudes dela, mas no dia a dia, a grande maioria das vezes, você age com educação, ou você ignora, né? Imagina você trabalhar com uma pessoa que você não gosta, ela senta do seu lado e você olha e fala, não fala comigo porque eu te odeio, você é uma porcaria de ser humano, você é um lixo de ser humano. Você não faz isso, porque a gente tem que aprender a conviver em sociedade com educação. Então, por mais que você não goste da pessoa, você tem que aprender a engolí-la, e tem que aprender a mostrar devagarinho que o que ela faz, você não gosta. Mas, com educação, a gente sempre consegue tudo aquilo que quer. Ou, pelo menos, se não consegue, a gente mostra pra todo mundo que nós somos seres muito mais superiores do que qualquer tipo de gentinha, né? Então, pra que eu tô falando isso? Pra você aprender a lidar com esse tipo de gente do mal, com esse tipo de gente que te ameaça por nada, com esse tipo de gente que te ofende por nada, de uma forma educada. Agora, se você se sentir ofendido sim por alguma coisa, você tem o direito sim de falar o que você pensa, mas falar a verdade não significa ofender. Então, saiba interpretar o que é dito aqui e como essa informação chega aqui, tá bom? São duas coisas que, às vezes, podem ser totalmente diferentes. Olha, se ficou confuso, eu sinto muito, significa que você é uma pessoa burra, significa que você é uma pessoa que não tem intelecto e eu não tô nem aí. Não imaginou eu tratar você desse jeito? Não, né? Não vale a pena. Então, na verdade, se você não entendeu, é tudo muito simples. Para pra pensar que, infelizmente, no mundo virtual, as ofensas vão estar sempre acontecendo porque as pessoas estão protegidas por uma tela e, na grande maioria das vezes, não mostram a sua real identidade. E quando mostram, são pessoas fracas, são pessoas que nem sempre valem a pena, tá bom? Então é isso. Vamos ser felizes, vamos ser do bem, mas vamos ser, antes de tudo, pessoas educadas, porque a educação é um dos bens mais preciosos que o ser humano pode carregar e mostrar pra todo mundo à sua volta. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau! Tchau!